Olá, seja bem-vindo ao canal Soleno e agora o assunto é Hendrik no Palmeiras. Hendrik é destaque aí nos debates esportivos pelo Brasil, pelo seu comportamento na final, antes do jogo e depois do jogo. Cara, é um fenômeno. Comentaristas rasgam elogios ao brasileiro que agora vai desfalcar o Palmeiras nos próximos jogos e junho já estará indo para o Real Madrid, o seu próximo time. Os últimos jogos pela seleção brasileira têm marcado gols importantes, como no Wembley, na Inglaterra e no Santiago Bernabéu, na Espanha, contra a Espanha, o time do estádio do Real Madrid. É isso aí, espero que gostem do vídeo. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. Créditos ao ESPN Brasil. Sem enrolações, vamos ao vídeo. O Palmeiras contou um pouquinho da visão dele da final. O Palmeiras sempre foi o time que sempre esteve comigo em todas as minhas fases, desde pequenininho, quando não tinha nada, quando ninguém apostava em mim, foi o Palmeiras que apostou, então o mínimo que eu devo fazer é retribuir isso. Eu falava até com o Murilo, falei com o Mike, falei com... Eu estou assistindo dor, estou machucado, mas, mano, falava palavras assim que não pode falar, mas eu vou jogar, eu vou dar minha vida por vocês, vou dar minha vida pelo Palmeiras. Isso aconteceu no jogo contra o Novo Horizonte, no jogo contra o Santos lá e aqui também. Cara, fico muito feliz por saber que eu pude ajudar o Palmeiras e ainda mais com a minha família toda aí também. Pude ajudar o Palmeiras a ganhar mais de título. O Palmeiras é o time da minha vida, o Palmeiras eu tenho muita gratidão por ele. E óbvio que um dia eu vou querer voltar, né? A gente não promete nada nessa vida porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se eu vou estar vivo ou amanhã, então a gente não promete nada, mas uma vontade imensa que eu tenho é de voltar aqui e poder ganhar uma Libertadores, porque foi isso que eu sempre quis pelo Palmeiras. Não vou mentir, isso é bom, mas só de ver as criancinhas, sabe, pediram para tirar foto comigo, é um sentimento de dever cumprido, porque como eu estava falando, eu não vou conquistar o coração de todos os brasileiros, porque eu sei o coração do povo mais de adulto e eu coloquei uma coisa na minha cabeça que ninguém vai tirar isso, que é conquistar o coração de todas as criancinhas, porque eu quero ser um ídolo para elas. E foi lá e fez, hein? E foi lá e fez. O que você faria ali? Ah, eu... Primeiro que você estivesse nesse ônibus aí, o cara já fica tenso, já é... Ou daria o peteleco em quem está dormindo. Mas, Zé, você jogou com caras diferenciados. Pô, você jogou com o Ronaldo? Ronaldo. Pegou um pouquinho do Romário também, né, Zé? Não, Romário não, mas Ronaldo, Rivaldo. Sim. Caras diferentes. Eu vou te fazer uma pergunta, Zé, olhando esse vídeo aí, que é um cara que vai para o jogo, para a decisão, o último título que ele pode conquistar, que até então não tinha conquistado, ele vai dando aquela cochilada. Você já viu isso várias vezes em vestiário ou ônibus. É comportamento de quem é diferente, Zé, que sabe o que vai fazer? Não, ele é jovem ainda. Ele não passou por muita coisa no futebol. Então, isso dá tranquilidade para ele. Pelo fato de ser jovem, ele sabe da responsabilidade dele, sabe quem ele é, sabe da importância dele, mas é jovem. Então, ele está mais relaxado, mais tranquilo e tal. Às vezes, os caras que têm um pouco mais de experiência, eles criam outros mecanismos para talvez não sentir a força. Cada um gostava do pagode. Tem gente que gostava de escutar rock, eu gostava de escutar música. Ele, muitas vezes, é a tranquilidade. Dorme, descansa. Tem gente que, por exemplo, não dorme à noite, que fica preocupado com o jogo. Chega na hora do jogo, não joga nada, entendeu? Porque não dormiu. Mas isso aí é sinal de tranquilidade, né? E de simplicidade, tranquilidade e confiança. É a simplicidade de estar dormindo, a tranquilidade que é o sono e a confiança de saber o que tem que fazer dentro de campo. Sabe por quê? Porque é simples para ele jogar bola. Falei no outro jogo que ele transforma as coisas grandes em simples. Por isso que ele é assim. É muito bem observado. E o Henrique, Bira, conquista o quinto título profissional dele pelo Palmeiras. Ele tem 17 anos. Ele tem uma ligação com o Palmeiras desde os 11. Dá para ver no jeito que ele... Primeiro que ele é muito bem preparado, assessorado para falar tudo o que fala. E fala com o coração, mesmo que é um menino. Ele não vai... Mas o olhar... Eu tenho até uma pequena discurso sobre isso. Você acha que tem um discurso que é dirigido? Por que não pode ser dele? Mas eu acho que é, cara. Ele está sempre achando que é algo preparado. Exatamente, mas é dele. É dele. O discurso é dele. É um menino que podia ficar mais. A gente queria, obviamente, como todos os talentos aqui no Brasil. Mas ele vai embora. Olhando esses títulos... Você acha que isso aí chega... Você que é um especialista no time internacional, lá em Madrid, os caras estão olhando de que maneira. Não, mas isso já chegou faz tempo. Desde que eu... Foi no debut. É. Em duas semanas. Não, mesmo antes da contratação do Henrique, já se falava, já se noticiava do Henrique. Teve aquele torneio de Toulon que o Brasil ganha da Argentina. Aquela foto ali que parece o Pelé ali no meio. Lá, sendo carregado pelos brasileiros, depois de uma vitória contra a Argentina. Então, daí eles começaram a acompanhar muito. E nem presta espanhola, principalmente quando começa a especulação do Real Madrid estar atrás. Começa a mostrar. E daí, quando ele é contratado, toda hora fica mostrando o jogo deles. Eles até se exaltam um pouco demais, tudo, né? Tem até um vídeo. Quando teve Corinthians e Palmeiras no Brasileiro do ano passado, que foi 0x0, e o Henrique entra no final do jogo e começa a fazer um carnaval ali na defesa do Corinthians. Isso, que o Maicon, o Maicon, o volante do Corinthians, vai lá e dá uma no meio do Henrique. Eles começaram a mostrar esse lance na TV Espanhola, todos preocupados. O Henrique está apanhando muito no Brasil. Olha aí, tá vendo? Eles devem estar apanhando, ele deve apanhar porque os jogadores adversários devem odiar ele porque ele está fechado com o Real Madrid. Aquela coisa, né? O cara não sabe o que é o Corinthians e Palmeiras aos 40 do segundo tempo, né? O cara está escapando o livro no Corinthians e Palmeiras aos 40 do segundo tempo e vai estar pensando no Real Madrid. Não. O Maicon foi em cima lá porque queria garantir empate. Crianças todas. De qualquer maneira, eles acompanham muito. E tem muitas, sobretudo com o jogador brasileiro. O Fausto. Olha lá. Fausto, toma a voz para você ali. Olha lá, vai continuar. Mas ainda mais depois de alguns casos de jogadores brasileiros que acabaram não explodindo lá fora, ele fica muito de olho na personalidade do jogador, né? É. Então, e o Henrique é um cara que chama muita atenção por isso. E eu concordo um pouco com o Pedro, que a gente fala muito que, ah, isso parece uma coisa muito treinada. Eu até acho que existe um staff ali por trás que ajuda ele, mas eu também acho que sai um pouco dele, do pai dele, de ser uma questão assim, você também não... Você não treina tanto assim. Você não sustenta o personagem tanto tempo. Ou lógico. Isso é minimamente algo genuíno da fala. Exatamente. E tem uma questão também que, assim, nesse meio de boleiro com 17 anos... Ele faz, eu sou um adolescente. É muito fácil você vender a imagem, você vender a imagem do boleiro encantado, do boleiro que é super divertido, quer brincar, e ele não compra muito isso, porque talvez não faça parte da personalidade dele. Até quando ele vai falar lá do Bob Chalton, que daí ele fala que ele jogou no videogame. Ah, tá na cara que foi treinado. Não, ele explicou, é que ele jogava no videogame. E no videogame você pode jogar. Você pode jogar com vários craques do passado, o Pusca... Ô Bira, você sabe que tem uma coisa, só pra encerrar o assunto ainda... Jairzinho é mito no videogame, lá na Europa o pessoal passou a conhecer o Jairzinho, o furacão da Copa... Eu vou ficar devendo, nunca tive videogame. É, no vídeo da FIFA. Quem tem, quem não tem... Nunca tive. Eu só queria falar uma coisa aqui, Zé, que eu não sei se vocês concordam... Jogar Decathlon, saia com os dois braços... É, lembra? Lembra? Você jogou Decathlon? Era outro controle, Zé. Você gostou, né, Pratos? Tem um Enduro também. É cada um que eu vou te contar. Ô Pratos, sabe o que eu ia falar agora, ainda em relação ao Hendrick? Ontem nós vimos um menino de 17 anos pegar a bola, né, debaixo do braço, colocar e falar, vou ganhar esse título aqui junto com meus companheiros. Não é que ele ganhou sozinho. A gente já viu ele fazendo isso contra o Botafogo. Você tá triste que ele... Não, não. Eu quero dizer que ele... Isso aí é bom para o futebol brasileiro, muito mais do que só para o Palmeiras. É uma geração que chega pra seleção e o Hendrick com 17, Zé, com esse pensamento de eu consigo pôr a bola debaixo do braço e decidir um jogo. Que criticaram muito as gerações anteriores. Ah, não tem essa personalidade e tal. Cada um vai ter sua opinião. Mas em relação ao Hendrick, é um menino diferente com essa capacidade de eu quero decidir o jogo. As outras gerações, e aí não é uma crítica específica, mas as outras gerações elas pararam um menino chamado Neymar. Que aí não é culpa dele. Claro que não. Porque ele é referência técnica e tudo bem. Não é culpa dele. É porque o Neymar sempre foi tratado de uma maneira. Todos os treinadores que passaram, não. Deixa o Neymar. Não, faz pro Neymar. O time tem que ser pro Neymar. Talvez, acho que o único time que não foi voltado ao Neymar foi o Barcelona. que era o Messi ali, era muito claro. Olha, é o Messi. No mais, por onde o Neymar passou, como eu falei, não é crítica. É mérito por aquilo que ele conseguiu, mas nem sempre o que se faz é o certo. Você tem o certo e você tem o errado. Você vê, nós temos uma seleção com o Tite. Em dois anos, ele fez com que a seleção, praticamente alguns jogadores, jogassem exclusivamente pro Neymar, pro Neymar ter um tempo de respiro, de tranquilidade e tal, porque ele não pode jogar. Eu até entendo. Até entendo em determinados momentos, mas não em todos. A seleção brasileira tem que jogar pra todo mundo. Mas só que aí entra aquela questão que você tá falando agora. Ah, ele pega a bola, põe no braço, debaixo do braço e fala assim, eu resolvo. Eu acho que isso é muito mais em clube. E eu acho que ele tem essa capacidade. Mas ao mesmo tempo que ele fez isso, depois quando acaba o jogo, ele falou assim, eu pedi desculpa pros meus companheiros, porque eu não sei como eles vão entender a situação de eu falar, põe a bola no jogo e tal. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Mas assim, eu não sei na seleção. Eu não sei, por exemplo, se ele chegar na seleção com a presença do Neymar, como vai ser. Porque é o que eu falei. Naturalmente, as pessoas procuram o Neymar. Naturalmente, os jogadores procuram o Neymar. É natural, óbvio. É naturalmente, né? O treinador arma o sistema de jogo pro Neymar. Eu acho que o primeiro treinador nesses 14 anos de Neymar, que falou assim, não, o Neymar precisa, a seleção precisa jogar sem o Neymar, acho que foi o Dorival. Eu não me lembro de outros. É de fazer testes, dirigir, sim. Mas ele falou assim, olha, tem que jogar sem o Neymar, tem que aprender a jogar sem o Neymar. E é de fato, é verdade isso. E aí, como eu falei, nada contra o Neymar. É uma situação que é natural. O que eu acho, assim, é que ele vai chegar no Real Madrid. É uma equipe totalmente diferente. É uma equipe que vai estar entre os melhores do mundo, teoricamente. E ali é uma situação diferente nesse aspecto. Porque todos ali chamam responsabilidade. E aí eu acho que isso vai ajudá-lo. Dividir, né? Vai dividir a responsabilidade. Porque ele mesmo, naturalmente, vai entender que nem sempre ele vai precisar pegar a bola e resolver o jogo. Isso é uma coisa que ele vai ter que entender. Nem sempre ele vai pegar essa bola e vai falar assim, joga a bola em mim. Por quê? Porque você tem Vinícius, você tem Rodrigo, você tem o Bellingham, você tem Kroos. Eu não sei se, né? Como é que vai... Acho que o Kroos vai parar por ter mais um ano de contrato. Eu não lembro, né? Eu vou falar pra você... Eu vou falar pra você porque eu já vi uma vez o Guardiola falando, e não é comparando, mas o Guardiola falando sobre o Messi. Por que o Messi não tá pegando a bola todo o tempo e tal? Eu falei assim, por que o Messi, enquanto a bola tá de um lado, ele tá mapeando todo o campo pra ele entender onde ele vai se movimentar, onde ele pode pegar a bola, onde ele pode fazer isso. Uma vez conversando com o Silvinho, na época de Barcelona, Vitamina, que foi treinador do Corinthians, eu falei, pô Silvio, como é que funciona o Barcelona e tal, né? Ele falou assim, o homem mais importante do Barcelona é o Busquês e o Deco. Eu falei, por quê? Porque o Busquês é o que faz a bola jogar e o Deco é o que faz o mecanismo rodar, né? Agora, e o Messi? Ele falou assim, o Messi é o seguinte, a força dele é, ele entende que ele não precisa pegar na bola o tempo todo. Ele não tem essa vaidade, essa necessidade de pegar a bola, vem cá, eu vou parar na frente do Pedro, vou dar rabiscada, vou fazer isso. Não. Ele sabe que uma hora a bola vai chegar nos pés dele e aí ele vai acelerar. Ele vai ser decisivo. Ele não tem isso. Então eu acho que o Hendrick, nesse aspecto, ele vai encontrar no Real Madrid um time que vai ajudá-lo bastante nesse sentido. todo, e eu não estou dizendo que é a vaidade dele, não é isso, mas é o saber se comportar com essas situações, né? De não ter que ficar pegando a bola o tempo todo, de não ter que chamar a responsabilidade o tempo todo, e ele vai dividir isso com todo mundo. E quando ele menos esperar, é o que ele vai mais receber, bola de todo mundo. É, Berenhan, é, esses caras vão fazer essa bola chegar nos pés dele o tempo todo. Muito bem, é, campeão! Agora, opa! A hora que ele está no ar. Então está aí, todos os elogios a Hendrick do Palmeiras. E agora também, a fase não é mais Neymar agora, vai passar para Hendrick, a era Hendrick na seleção brasileira. Esperamos que venha bons títulos aí, bons resultados, que essa nova geração de jogadores Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrick, venha a ter muito sucesso na seleção brasileira e possamos conquistar o Hexa finalmente. Um abraço a todos, parabéns ao Palmeiras e até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo! Deixe seu like, seu like, seu like!